Você sabe que você embalou, que foi assim, caramba, minha marca começou, sabe, comecei a performar mais do que o normal, o padrão, o comum, comecei a se destacar, começou a virar um grande player, teve algum momento assim, específico, uma ação específica? Não teve, quando eu comecei, quando eu comecei, quando eu parei de me comparar com as pessoas, primeiro, e eu olhei pra frente, parei de olhar e olhar pros lados, pra concorrente, pra... Isso é importante. Entende? Sim. Comecei a olhar pra frente, pra frente, construir o meu, e aí essa coisa do sem padrão, sem padrão, virou uma panela de pressão em mim, e aí eu comecei a trazer coisas, eu falei, eu vou me diferenciar, o mercado é um seno vermelho, eu vou pro seno azul, o que que eu posso fazer pra me diferenciar de toda essa galera que já tá dando curso, que já tá no seno... Aí, eu comecei a dar curso, e um dia, cheguei, em 2017 ainda, então 2017 foi um ano de muita coragem, sabe, de tomar muito risco também, porque eu também não tinha nada a perder, então, tava tudo certo pra mim. Aí, teve um belo dia que eu cheguei pra dar curso de pijama, tipo, cheguei de pijama, com pijama de plush rosa, um moletom, e as alunas, mas, meu, tá acontecendo. Aí, eu falei, não, eu tô aqui de pijama pra mostrar pra vocês que vocês têm que sair da caixa, que o óbvio, as pessoas não vendem, que vocês têm que ir pro não óbvio, tem que surpreender, tem que fazer o que as pessoas não estão esperando. Que legal. É, e aí, o que eu falei, depois de um discurso, imagina, eu tinha, era uma menina, 2017, muito crua, aí eu falei, então, e além disso, tem um pijama pra cada uma de vocês aí na bolsa, e todo mundo vai fazer o curso de pijama, três dias de pijama, e aí viralizou, meu, viralizou isso, viralizou. Tipo, eu não tinha... Um monte de mulher de pijama fazendo... É, e eu era sozinha, tipo, sozinha, pra dar curso, pra atender, e aí eu comecei a contratar pessoas. Assistente, aí eu comecei a treinar assistente, comecei a... alguém pra vender curso, alguém pra vender procedimento, alguém pra fazer o que eu fazia, porque eu falei, meu, eu nunca, eu não quero depender do meu trabalho, da minha mão. Se um dia acontece alguma coisa, eu perco a mão, sei lá, entende? Sim. Tava tudo ali, no meu trabalho, e eu falei, não, eu preciso escalar de alguma forma. Então, desde que eu comecei, eu tinha um pensamento de escalar o negócio de alguma forma, não tem que depender de mim. E aí, eu fui contratando, 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 chegou uma época que naquela salinha de 30 metros, já tinha 11 pessoas comigo. 11, tipo, em pouco tempo, em seis meses. E aí, em agosto de 2017, eu falei, meu, é agora ou nunca. Eu ainda não tinha quitado as dívidas, e aí eu vi uma casa na Rebouças, pra alugar. Eu falei, meu, eu vou lá. Falei com a corretora, marcamos com o proprietário, um senhorzinho, o seu Ricardo. Cheguei lá de pijama, eu tinha acabado de dar um curso. Cheguei lá de pijama, eu tinha acabado de dar um curso. Cara de terno e gravata. Sim. Aí, eu cheguei de pijama com uma mochilinha nas costas. E aí, tipo, aluguel dez vezes mais do que eu tava pagando. Aí, ele olhou, falou, não, tá bom. Aí, ele foi e puxou o meu nome, né? Com restrição em tudo quanto é lugar. Eu não vou alugar pra essa menina endividada de pijama. Só que, meu, eu queria muito. E quando eu quero uma coisa, enquanto eu não consigo... Você não para? Não para. Eu sou muito determinada, tipo, muito. E eu fiquei enchendo o saco dele, enchendo o saco da corretora. Falei, meu, não sei o quê. E olha, meu, como o universo é. Aí, passou um mês, assim, que eu tava enchendo o saco. E já era não a resposta. Ele falou, não, vou alugar pra ela. Eu tava jantando com a minha família, ele falou. Tava jantando com a minha família. E na mesa, assim, eu comentei com as minhas filhas que tinha uma menina que queria alugar a casa da Rebouças. E aí, eu mostrei o seu Instagram pra elas. E aí, a minha filha, que era a Natália também, falou, meu, pai, essa menina é super esforçada. Ela tá crescendo, aluga pra ela. Ela merece. Tipo, olha isso. Que legal, cara, que legal. Aí, ele falou, não. O bem não para, né, meu? É, não para. Puta, isso eu acho muito foda, cara. Não, e as sincronicidades, né? É perfeito. Você tá lá, gerando valor, ajudando as pessoas, sabe? Dividindo o que você acertou. Com certeza, você deve ter dividido alguma coisa que ajudou a filha dele em algum momento. Sim, exato. Na autoestima e tal. E aí, você tenta alugar o pai no dente. Mas ele é pai da menina que você ajuda. Exato! Então, ajuda o pai. Nossa, eu já... Aí, ele não tinha que fazer, né? Ele falou, tipo, ah, não vou alugar pra essa menina. Que, que, eu acho que ela... Ele ficou com dó. Mas aí, é... Putz, aí você não sabe. Aí, ele falou, não, beleza, vou alugar. Eee, boa, mas tem a notícia ruim. Aí, eu falei, não, vamos lá. Eu quero seis meses de aluguel antecipado. Em vez dele me dar uma carência pra reformar, eu paguei seis meses antecipado. Eu não entendi nada, não sabia. E aí, eu tinha o dinheiro pra pagar a minha dívida, a principal, que era dos cartões de crédito. Ai, isso que... Aí, o que que eu fiz? Já se foi. Não, eu paguei a dívida. Paguei, dei os seis meses de aluguel. E, cara, olha como Deus é. Mesmo assim, o universo, cara. Eu falo, eu saí, eu dei uma volta, assim, na vida. Tipo, sabe quando você sai do fundo do poço e, meu, tudo começa a conspirar. Aí, eu aluguei a casa, só que, meu, eu precisava de uma reforma. Eu não tinha dinheiro pra reforma. O dinheiro que eu tinha era o que eu trabalhava todo dia. Mas eu atendia, tipo, doze clientes por dia. E eu cobrava oitocentos reais. Então, tipo, eu faturava muito por dia. E o meu custo é muito baixo pra fazer esse trabalho. Porque é mais a mão do artista pra desenvolver do que o custo. E aí, todo o dinheiro que eu ganhava ia pra obra. Tudo, tudo. Pra pagar colaborador. Porque aí, a equipe começou a crescer. E aí, eu tinha muito essa filosofia da liderança amiga, humana. De trazer as pessoas comigo. De entender que sozinha eu não queria, né? Que não tem graça também. E aí, eu... Puts, aí, em setembro... Eu aluguei em julho. Não, agosto. Em setembro, eu... Aí, tipo, em março, voltando um pouco. Eu sou meio confundida. Em março... Não, eu tô adorando, cara. Você tá arrasando, pô. Eu não para de falar. Eu sou uma geminiana nata. Se deixar... Aí, em março, eu atendi uma cliente de Dubai. E, tipo, ela veio... Dez e meia... Oi? Tudo bem? Quando alguém levou... Tipo, tô falando alguma coisa. O que aconteceu? De Dubai, o Cristina de Dubai. É, aí ela... Eu atendi ela muito tarde. Tipo, 11 e meia da noite. Ela amou o resultado. Eu nem sabia quem ela era. Tipo, enfim. E aí, ela... Ela veio de Dubai pra passar com você? É, não. Ela já era daqui, sim. Só que aí, ela era de lá. E aí, meu, vamos atender umas clientes lá. Fui pra lá. Atendeu um monte de clientes em setembro. Voltei. Cara, eu voltei atendendo... Eu atendi muita cliente, então ganhei dinheiro lá. Voltei. Tipo, fiquei 15 dias. E aí, meu, fiz toda a reforma quase. Claro que mínima. Mas fiz o jardim que eu queria. Fiz... Comprei as fadas. Porque lá, tipo, tem... E aí, eu comecei a criar várias coisas lúdicas dentro da empresa depois. Que eu queria... Porque aí comecei a ler muito, né? Inclusive, eu li o seu livro e, tipo, me ajudou muito. Foi uma virada de chave. Eu acho que pra muita gente, né? Que é muito... Muito. E aí, tipo, eu entendi que... Que eu precisava fazer coisas diferentes. E que eu queria, na verdade. Gerar lembranças e memórias nas pessoas pra que elas lembrassem de mim o tempo todo. Tipo, por quê? Porque sobrancelha virou commodity. Todo mundo faz. Todo mundo. Aí eu falei, como que eu faço pra criar uma clínica que todo... Que gere memória afetiva. Positiva. E aí, eu comecei a fazer várias coisas. Aí, eu enchi a fachada de flor. Né? E aí, tipo... Eu já passei lá a frente de mim. Não tem como... Não olhar. Não olhar. Então, foi... Aí, aí, quando eu fui alugar na Rebouças... Ela não para pra tirar foto? Às vezes... Para. O trânsito aumentou ali. E aí, tipo... A galera, ela... Todo mundo falou... É foda ficar pedindo opinião dos outros, né? Porque ninguém sabe o que você tá vivendo. Tipo... Aí, eu fui perguntar pra todo mundo o que achava. Todo mundo falou... Não aluga lá. Não aluga. Lá é trânsito o dia todo. Você não vai ter cliente. Mas o meu cliente não é aquele cliente que tá passando na rua e fala... Ah, não. Vou fazer a sobrancelha agora. Não. É o cliente que marca. Que vai. Ele se prepara. E aí, eu falei... Não, então... Já que tem trânsito... Vamos lá. Qual que é a solução? Não vou deixar de fazer aqui. Eu vou criar a fachada mais top que todo mundo vai olhar. Tipo... Tem trânsito? Vou usar esse trânsito a favor. Uau. Tanto que no começo, quando inaugurou... Que não inaugurou, né? Só abriu a clínica, mudou, colocou flor. Não, você não sabe. Eu mandei fazer um monte de garrafinha de água. Personalizada. E coloquei as meninas pra distribuir no farol. Tipo... Sabe? Água, uma aguinha. Uma gentileza, né? É, uma aguinha pra você que tá aí, olha... No trânsito. Todo mundo, tipo... E foi pegando essa coisa. Eu tinha até esquecido de contar isso da aguinha. De... Da gente entregar no farol a água. E aí... E assim, ó... Um presente pra você. E aí, todas... Todas eu sou dessas. De deixar bilhetinho pras pessoas. Eu sempre deixo pro meu marido. Às vezes, eu vou à noite e deixo um bilhetinho e colo no espelho dele. Às vezes, eu não vejo a minha filha de oito anos. É. Pode mandar no coraçãozinho. Ainda toda apaixonada. Eu te entendo, a rainha, né? As rainhas são maravilhosas. A gente manda, né? Não queria falar, mas... E aí, às vezes... Eu tô tentando mandar menos. Tô tentando ser mais carinhosa. Você finge que não manda. Você finge. Tô num processo de medo. Eu brinco. Eu falo assim... Nós somos a cabeça da relação. Elas só são o pescoço. Ela que manda pão na cabeça. Eu tô tentando ser mais boazinha. Tô num processo de evolução. Não, ele fala que sou a mulher mais brava que ele já conheceu na vida. Eu sou muito brava. Ai, amor. Deixa a vida. Ai, tipo... Eu tô aqui me segurando. Agora eu tô aliviada. Até esse momento da tua história, fica muito... Primeiro, me veio muito na cabeça uma frase de Napoleon Hill. que ele diz o seguinte. Ai, eu amo o livro dele. Eu falo que ele tem que ler. Todo mundo tem que ler. Cara, é muito bom o livro do Napoleon Hill, porque ele provoca você. E a frase era o seguinte. Eu nunca mais vou esquecer essa frase, porque foi num momento de all-in na minha vida. Todo mundo tem aquele momento na sua vida. Cada um... Tem perigo, né? Quando o Flávio vem aqui, ele conta o lance do Chaco Especial, que... Ele não é viciante. Mas é aquele momento onde você dá tudo que você tem dentro da condição que você... Naquele momento. E a frase era o seguinte. Quando o homem aposta o seu futuro num lance único pra conseguir, com convicção, é que ele tá certo da vitória. Exato. Sabe? Aquela... Não é aquela coisa de leviano. Não é aquela coisa... Olha. Olha. Não é aquela coisa... Não, é porque é muita energia. Sabe? Não é aquela coisa... Ah, vem sem pensar. Não, cara. Ele sabe do risco. Ele sabe o trabalho que vai dar. Mas ele vai. Mas ele tá disposto. Mas posso falar uma coisa que é muito inteligente? É, tem que estar disposto. Eu vi no Instagram alguém falando essa frase. Eu achei muito inteligente. De você viver o dia... Viver um dia do seu pior dia. Daquele dia que você mais tema... Mais teme que aconteça. Porque às vezes a gente deixa de arriscar. A gente deixa de fazer coisas. Porque eu tenho medo de dar errado. E tudo que eu mais... Eu acabo vivendo. É, mas é porque... Você tava naquela situação de... Tipo, eu já tô vivendo o meu pior dia. Daí pra trás não vai. Porque quando a gente tem uma ideia natural do ser humano. Qualquer coisa que ele queira fazer, ele já imagina todos os cenários negativos possíveis que podem acontecer. Eu concordo. Dificilmente alguém vai olhar e não vai pensar no negativo. E eu não. Eu condicionei o meu cérebro... Quando eu tenho uma ideia, a não ver dificuldade nenhuma. Mesmo que ela exista. Eu vou só pro... É o que eu falo. É o que eu falei até pro Joel. Eu falei... Eu tenho uma ideia. Eu ajo. E depois eu planejo. É que tem aquela coisa, né? Onde muita gente... Onde muita gente só enxerga a limitação. É importante você começar a perceber as possibilidades. É o não óbvio que eu falo. É, porque obviamente tem desafio. E não é pra você renegar isso. Mas saber... Gente... Aquela coisa. Nath, temos uma bucha. O time temos. O que a gente pode fazer diferente? Não, é... O que a gente pode fazer pra vender mais? Pra preencher essa agenda? Pra fazer esse buraco? A galera curte cultivar a dificuldade. Sim. Meu, a dificuldade tá aqui. Vamos... Não, e aí? Gente, ação, ação, ação. A neurociência chama isso de ruminar o negativo. É. E quando você rumina o negativo, uma das coisas até a neurociência explica, fala que o problema é que o seu corpo físico não sabe distinguir o que é uma preocupação de futuro que tá acontecendo agora. Exato. Por exemplo, se a gente faz uma dinâmica agora pra todo mundo fechar o olho, os ouvintes do podcast, a gente faz aquela dinâmica guiada de você imaginar a pessoa que você mais ama no leito de morte, um monte de gente começa a chorar. Por quê? Porque o teu cérebro não sabe distinguir o que tá sendo uma preocupação. Imaginação é a má utilização. A preocupação é a má utilização da imaginação. É porque tem emoção, então a emoção é sentida na hora. O seu corpo sente agora, ele acha que tá... A ansiedade é baseada nisso. O excesso de preocupação no momento que você não tem controle. O que que é? No futuro. Exato. E o teu corpo físico sente no agora. É, e aí isso mata o criativo. Total. Criativo, você não consegue estar aqui e agora, porque ou você tá preso no passado, no erro, porque muita gente vive passado no erro e eu costumo falar que erros não nos justificam, não nos definem, que a gente carrega e quando a gente tá pensando lá na frente, a gente não tá conectado no presente pra ter... Porque, meu, criatividade é divino, é conexão, é tipo, sabe? Então, quando você tá na frente ou atrás, você não tá conectado. As pessoas falam, por que que eu não sou criativa? Eu falo, bom, vamos analisar direito, né? Então, tem muito disso, assim, e eu acho que eu arrisquei muito, eu acreditei muito, porque eu não tinha outra opção. Então, dá pra falar que a Nath, por exemplo, você nunca falou assim, ai, quando eu crescer, eu quero trabalhar na indústria da beleza. Não. Não, zero. Zero. Você foi por experimentação, você viu uma oportunidade ali, a situação te forçou, porra... Foi necessidade? Alguém tem que fazer, e se alguém, não tem ninguém, e se alguém tem que ser eu, porque eu resolvi o problema. Eu não tinha dinheiro, ele nunca me pagou pensão. Meu pai, tipo, machista. Eu fui a correr atrás do meu, eu não queria que minha filha vivesse aquilo. Mas isso é uma coisa que você falou, é muito interessante, você falou, eu não tenho opção. Não tinha. E quantas vezes nós temos um sonho, mas a gente fica carregando muleta, ah, se isso não der certo, eu tenho aquilo. E não dá pra viver assim, porque se você vive assim, você não vai concretizar nada. É, o e se não existe. Não existe. Ah, e se não. É o win. Para, vai, para. Eu falo, para com o e se. Porque assim, uma ideia, já é uma ideia, se você não fizer, alguém vai fazer. A partir do momento que você joga ela no campo vibracional, tudo, alguém pega essa ideia pra ela. E no livro, eu acho que o Napoleão Rio, ele fala muito disso, não fala? Do éter, de tudo. Cara, e é muito louco, isso é muito real.